É com críticas ao governo e à própria sociedade portuguesa que Alfredo Bruto da Costa faz o balanço dos últimos anos do programa de ajustamento. Em entrevista ao Económico e à Antena 1, o sociólogo e conselheiro de Estado diz que no atual contexto vai ser difícil aliviar os números da pobreza em Portugal, que se acentuou com a austeridade. A sociedade portuguesa contemporizou excessivamente com as desigualdades. Portanto, reduzir as desigualdades em Portugal hoje é difícil por duas razões. É difícil porque os que tiram benefícios da desigualdade se opõem e porque a própria sociedade, a opinião pública, considera que esta desigualdade é uma desigualdade aceitável. O antigo presidente do Conselho Económico e Social, especialista no estudo da pobreza, diz que neste momento o país confunde política social com assistência. Bruto da Costa sublinha que o pior até já pode ter passado, mas aponta a nova situação da Grécia como determinante para o futuro da política nacional, pelo possível termo de comparação. O limite da paciência e do conformismo a ser atingido de uma forma mais clara. Não quero com isso dizer que eu, enquanto sociólogo, tenha o mais pequeno sinal de que algo parecido se pode passar em Portugal. O que digo é que, mudando o contexto de referência na Europa, nós não sabemos qual pode vir a ser a evolução das coisas em Portugal. O conselheiro de Estado, indicado pela Assembleia da República, ataca a estratégia do governo de Passos Coelho e revela alguma esperança em termos de abertura e sensibilidade na nova liderança do Partido Socialista. Enquanto o governo português atual não tem personalidade política própria, absolutamente nenhuma, relativamente à política de austeridade, o António Costa tem tido afirmações que mandam alguma esperança. Alfredo Bruto da Costa reconhece ainda que o presidente da República deveria ter mais poder de intervenção. O sociólogo pede um papel mais ativo do presidente na magistratura de influência, mais focada nos valores e menos nos números.